E voltamos com mais Total War Troy, vamos lá, nosso inimigo resolveu nos atacar no campo de batalha e vamos ter que lutar contra eles aqui e a guarnição inteira maluco então simbora, vamos ter que fazer uma batalha bem feita senão a gente tá fudido, vamos lá eu não sei como eu vou fazer em relação a posicionamento aqui né se ele ficar ali em cima, ele meio que impede os reforços dele de chegarem mas, de qualquer maneira, quando eu vou pra cima, no que ele começa a andar, os reforços já aparecem aqui então não tem o que fazer, vamos só posicionar aqui certinho e ficar aqui eles não vão vir pra cima né eles vão ficar esperando os reforços pra ter maioria pra poder me matar complication né, ah lá eles são, ah não, agora eles são, vixe, é esse DC de jogo decidam-se aí, vocês vão vir pra cima ou não deixa eu meter os meus slingers um pouco mais pra trás aqui tipo um pouco mais pra trás, um pouco mesmo botar esse lanceiro aqui na frente pra fazer aquela defesa maneira esse aqui esse aqui vem pra cá vamos ter que posicionar certinho pra não dar merda porque a gente vai ter que aguentar a porrada que vai ser lutar contra esse exército dele que é maior do que o nosso né a gente até ganha a briga o problema é que nossas unidades são leves e não aguentam linha de frente talvez eu até deva colocar os lanceiros na linha de frente I don't know vou pensar nisso enquanto eu tô marchando pra cá deixa eu ver, acho que aqui é melhor aí, desse lado aqui é bem melhor deixa eu ver o que eu vou fazer aqui vou recuar com esses espadachins aqui pra trás e vou pegar os lanceiros e colocar tipo do lado desse desse espadachim aqui pesado vai ser o jeito que a gente vai arrumar pra tancar a linha de frente aqui né aí a gente vai ter os espadachins pra chargarem caso precise e os lanceiros pra atacarem caso precise também né vou botar esse lanceiro aqui também botar esse cara aqui essa é a formação que vai garantir a vitória daqui dessa batalha aqui bota o espadachim pra cá espadachim mais pra cá só os lanceiros são capazes de aguentar como infantaria né o restante vai apanhar que nem prostituta tem um cara aqui que parece que tá se mexendo até agora aí voltou ao normal vamos lá vamos avançar um pouquinho eu saí da carruagem né pra gente ter vantagem o foda é isso ó a gente anda os espadachins leves vão na frente e eles chegam na frente agora a gente tem que se acostumar com a velocidade dos personagens que a gente tem aqui vamos atirar no general inimigo eu já tô dando flechada nos inimigos aqui mas eu quero mirar no general tu tá andando por aí boa eu pensei que o cara tivesse parado no meio dos outros beleza atira mete um tirão lá no meio vamos ver o dano que vai dar o tiro especial vai doido atira porra é um ano tá esperando o que boa rasgou todo mundo ativa a habilidade se eu sniper o general dos caras o mais rápido possível ó ó se eu sniper o cara e ele morrer isso facilita demais o meu jogo bom o general fugiu que era um objetivo meu ó lá a moral deles tá indo pro caralho agora que eles não tem general né o foda agora é enfrentar dois generais ao mesmo tempo eu vou ficar atirando aqui até fazer essa unidade fugir agora ué não tá atirando não porra pra cá então agora ele consegue beleza o pessoal tá fugindo aqui olha isso tá morrendo cara esse personagem é muito forte cara eu não sabia o poder do arqueiro antes de utilizar esse personagem olha como é que ele é forte cara eles nem tão vendo a gente quer dizer eles não podem atacar a gente né é muito dano doido vamos lá vamos lá vamos posicionar certinho agora vai vir a guarnição e a gente vai ter que matar os generais inimigos né esse é o maior problema agora o maior problema não é mais o o nosso inimigo que tá ali será que a gente pode atacar ele de uma vez rapá eu vou atacar ele de uma vez vamos fazer vamos fazer aquela Blitzkrieg fazer aquela Blitzkrieg maravilhosa aqui mirar nos generais deles oh shit olha a merda cara charge aqui vamos impedir esse esse buraco que ficou ali no meio de dar merda por que eu não tô atirando no inimigo cara é impressionante o jogo resolve que a gente não vai acertar agora tá indo aqui tá morrendo aqui esse maluco aqui não vai sobreviver não beleza tá morrendo boa ataca aqui olha isso aqui doido eu vou atacar aqui eu vou fazer escaramuça pra correr aqui né continuar atirando no general inimigo aqui atira aqui atira aqui corre também pra não morrer aqui vou continuar atirando no cara ali maluco não tá no vermelho caralho vai subir deixa puto velho não tem mira não tem range pra acertar ninguém é tipo eu vou mirar nesse cara aqui vou ver se eu acerto eu tô matando esses caras aqui aos poucos vamos ver se eu consigo vamos lá lança na bunda lança na bunda aqui vai morrer um montão aqui vai morrer um montão e eu vou conseguir me livrar desses caras aqui o cara não tá atirando galera o general não tá atirando no inimigo aqui oi o que que vocês estão fazendo cara do nada o combate os caras resetar o combate cara o troy é bugado hein é eu já falei isso várias vezes mas eu tenho que ressaltar aqui que total war troy é um jogo bugado meus amigos do nada os caras saíram do combate agora vai entender né eu tenho que atacar lá atrás agora porque essa merda aqui não vai acabar o general cara indo pro lado errado maravilhoso beleza aqui atrás a gente tá ganhando o problema agora aqui na frente né como é que vence essa merda aqui na frente eu quero matar o cara aqui mas o jogo não quer acertar eu não consigo acertar esse tiro especial ali eu não consigo acertar esse tiro enbrei Halt! Wipe them out! For glory! Attack! Clubs! Hungry for glory! We open! To glory! Massacre them! One of your units has no more ammunition. Attack! Spears! Clubs! Gentlemen, prefer! Don't hold back! Don't hold back! Wipe them out! Burning bright! Caramba, meu general é muito forte. Mesmo no melee, o cara arregaça todo mundo. Vou continuar atirando. Vou continuar metendo o tiro aonde precisa aqui. Maluco, que batalha fodida é essa, hein? Beleza, fizemos aqui recuar. Acho que a gente ganhou, hein? Cara, foi difícil essa batalha, tem que dizer. Agora eu vou conseguir... Não vou conseguir usar a habilidade. O jogo é muito troll, cara. A vitória é muito perto de comer. GG, ganhamos! GG, man! Eu não sei se a gente perdeu uma unidade. Eu não ouvi o cara falar... You have lost the unit. Mas se tiver perdido... É uma pena. Eu acho que não tem como matar esse cara aqui não. É impossível. Ele vai simplesmente fugir. Por causa do ângulo... Da visão que o personagem tem. Vamos lá. Ok, vamos receber eles aqui pra encher nosso HP. Vamos lá. Mais um ataque aqui do pessoal dessa facção aqui. Os dionisíacos. Eu ganho isso aqui, mano. Eu ganho essa batalha aqui. Eles são até meio loucos, né? De atacarem a gente. Vamos lutar pra não perder muito. Vamos lá, mano. Não tem muito o que fazer aqui. É aguardar a chegada dos caras aqui... Com esse exército aqui. Vamos lá. Será que eles vão vir pra cima da gente? Vamos manter a formação aqui. Eu vou vir pra cá com os arqueiros. Então... Esse exército aqui vai ficar aqui. Esses javelins vão ficar aqui numa formação menorzinha. O general dos caras já tá miado, né? Agora que eu vi a vida do cara. Vai, atira. Atira que a gente aguenta, maluco. Vamos lá. Pronto. Eu vou matar o máximo que eu puder aqui com os meus arqueiros. Acredito que meus arqueiros ganhem a escaramuça com os fundeiros deles, né? O foda é que os fundeiros dos caras são renomados, doido. Como é que luta contra fundeiros renomados, hein? Vamos mirar nesses lanceiros com o escudo aqui pra perfurar a armadura deles. Eu não me importo em tomar uma flechada no rabo aqui. Umas pedrada no rabo aqui. Porque a gente vai acabar com os caras aqui, né? Então não tem problema. Charge pelas costas. Meu general fez o general inimigo fugir e vai fugir também daqui a pouco. Ou não? Acho que ele não vai fugir, mano. Ele vai aguentar. Beleza. Ele fugiu, ele fugiu. A gente matou o herói inimigo e o nosso general fugiu. Eu gosto assim, mano. Esses caras lutam até... Esses caras lutam até não dá. Beleza, mete flechada aqui. Eu tô no range, bom. Deixa eu me aproximar mais um pouco. Parece que eu tô num range meio ruim. Vamos atacar os caras que estão aqui dentro. Eu não vou correr atrás de ninguém. Se eu correr atrás dos outros, eu vou me ferrar. Na real, eu vou sim. Eu vou correr atrás dos caras, sim. Mas esses aqui matam os lanceiros com escudo. Esses caras aqui. Mete e lança no rabo dos caras. Acho que a gente tá num range bom agora, né? Pra acertar todo mundo com flechada aqui. Olha isso, doido. Vamos vir pra cá. É, eu tô num range deveras bom aqui. Beleza, esses lanceiros não vão dar mais trabalho. Vamos meter lança nesses... Nesses merdinhos aqui. Nesses guerreirinhos de clava aqui. Vai morrer tudo. Beleza, aqui acho que já tá bom, né? Termina de matar logo, doido. Beleza, ganhamos. Primeira defesa feita aqui. Não tem essa de ficar atacando os outros pelas costas, não, filha da puta. Eu odeio covardia, mano. A gente tá lá na puta que pariu lutando, os caras atacam a gente. Rapaz, eu quero esse bronze, hein? Olha só. Beleza, sarpedão. Ok. Os lícios agora são antagônicos nossos. Aquiles lutou contra o inimigo e já voltou, galera. Meu amigo, quanta coisa aconteceu aqui que não deu pra ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou substituir você pelo... Não dá pra fazer isso aqui, não. Tem que ser em terra, é? Pra substituir pelo Aquiles. Aí é complicado, né, meu nobre? Eu quero mais reposição de baixas. Vai ser muito útil. Eu vou ter que derrotar esses caras aqui. Esses caras aqui tão muito fortes. Cacete, como é que eu vou fazer isso, mano? Eu preciso tomar a capital aqui dos dardânicos. Não vai ser uma luta fácil. Eu preciso do Aquiles de volta. Vamos voltar pra cá. Vamos recuar. Vamos fazer uma coisa mais safe. Eu perdi essa cidade aqui. Eu não vou poder brincar mais, não. Vamos lá, maluco. Cadê o Aquiles no teu lugar? Aê, pronto. Pronto. Agora sim, doido. Agora o homem tá em casa. Eu posso recrutar espartanos agora, que são muito fortes. Vou gastar bronze pra cacete, né? Acho que eu vou é fazer isso, mano. Vou recrutar espartano e que se foda, né? Eu ainda não tenho como recrutar Slingers melhores. Talvez eu deva ter alguns no exército. Acho que não, né? Nem sequer vale a pena ter Slinger no exército. Não dá dano. Deixa eu fazer um acordo aqui, diplomático. Eu preciso de bronze. Quem tem muito bronze, né? Tem muito. Bronze. Aquiles. Não. Esse cara tem muito, mas não vai negociar comigo, não. Ou vai? Será que eu consigo negociar com esse maluco? Vamos lá. Mil e quinhentas pedras por... Não dá. O cara me odeia. Olha só. O cara me odeia. Ele não vai fazer acordo comigo nunca. Muita gente tem... Amazonas não vão fazer acordo comigo. Macedônia, talvez. Vamos ver. Macedônia que é pedra. Nossa, eles não vão fazer acordo comigo nunca. Ninguém vai fazer acordo comigo. Todo mundo me odeia. Como é que eu vou fazer isso aqui, então? Vamos ver. Vamos pensar. Eu vou tomar essa cidade aqui agora. Ou no próximo turno, porque os caras estão morrendo de fome ali, né? Alcance de unidades do exército com a Zagaia. Vamos pegar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu poderia tomar essa cidade agora. Eu poderia tomar essa cidade agora. Seria uma derrota corajosa. Mas eu vou deixar os caras passando fome. Que é o mais importante. Não vou tomar nenhuma cidade agora, não. Olha esse cara aqui, mano. Full stack. O cara veio full stack pra cima de mim. Eu não vou conseguir derrotar esse cara. Olha esse aqui, velho. Uma porrada de arqueiro e... Meu amigo. Um monte de homem da montanha ali. Tá, deixa eu dar upgrade. Onde é que dá mais bronze pra mim? Esse jogo, ele... Ele insiste em acabar comigo toda hora, né? Porra, mas aqui eu não tenho... Deixa eu pedir uma prece pra Efestos. Não, uma Ekatumb pra melhorar o tanto que eu ganho de... Ah, eu já tenho. Renda e produção de coisa em toda facção já tá alta. Ah... Se eu pegar uma... Uma benção, ele vai dar um bônus maneiro. Mas não é o que eu quero. Tesouros pós-batalha? Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar uma... Um bônus com Poseidon. Tesouro pós-batalha é uma coisa boa. Interessante. Que aí a gente pode recuperar um pouquinho do que a gente tá perdendo, né? E vamos buffar aqui os filhos de Ares aqui. Pronto. Próximo turno a gente vai ter um bônus do caralho. Ahn... Seguinte. Ahn... Isso aqui vai de 41 pra 70. Vou dar upgrade aqui instantâneo. Beleza. Beleza. Ótimo. Eu vou perder menos 65. Ainda não vai ficar negativo o meu bronze. Caralho, eu consegui. Por algum motivo eu consegui salvar ali de perder bronze. Aqui vai aumentar também. Mais 2% também. Deixa eu... Pronto. Consegui. GG, mano. Caralho. Conseguimos. Olha quanto agente tem aqui, cara. Isso me deixa meio puto. Os agentes tudo empacados em cima da minha cidade aqui. Me incomoda pra cacete. Vamos ficar aqui com o Aquiles descansar um turno. Pra gente não se fuder muito. Ahn... Cadê você, meu amigo? Eurodos. Ahn... Eu preciso tomar a cidade dos meus inimigos agora. Que eles perderam as batalhas contra mim, né? Acho que eu consigo vir pra cá. Olha isso. Que problema, né? O jogo arruma cada problema pra gente. Aqui em Knossos eu não sei o que fazer. Eles estão saqueando os espartanos. Vamos lá. Vamos pensar. Meu exército recuei pra cá. Pra recrutar o... Ahn... Olha isso, mano. Nossos aliados tomaram a região aqui de... De Tebas. Ótimo. Salamina tá ajudando a gente. Finalmente estão ajudando. Os caras simplesmente não ajudam, né? É um problema que a gente tem nesse jogo aqui. Que os caras resolvem não ajudar a gente às vezes. Vamos vir pra cá, pra baixo. Que eu vou vir com esse exército aqui. Eu vou tomar tudo que tem aqui embaixo. Deixa eu ver se não tem nenhum exército. Escondido aqui na... Ah, tem um só. Vamos vir aqui. Próximo turno eu vou acabar com ele. Ele não vai conseguir recrutar muita unidade, não. Vamos fazer um cerco aqui em Knossos, que é a capital dos caras. Nossa, não dá pra subir, galera. Olha essa merda. Não dá pra subir aqui, cara. Deixa eu ver. Ah, dá. Agora dá. Tinha parece que um bug... Um bug de movimentação ali. Estranho. Vamos fazer um cerco aqui. Só tem arqueiro. Eu vou matar de fome. Arqueiro. Eu não vou ficar lutando que nem idiota, não. Mulher. Mulher, vem aqui prejudicar os caras. Oração do pavor. Ah lá, o pôr de nível. Essa mulher era serva de Ares, né? Não, ela era um agente que eu peguei pra fazer... Pra fazer merda no povoado dos outros, né? Vamos pegar isso aqui. Esse maluco aqui com 20 carinhas... Com certeza vai me atacar. E eu vou ter que me defender com o pouco que eu tenho aqui. Mas eu acho que eu consigo porque as minhas unidades são muito fortes. Agora... Me sobrou pensar mais um pouquinho aqui, né? Esses caras aqui gostam de mim ou me odeiam? Senão eu tomo esse território aqui deles e que se foda. Deixa eu ver. Não tem por que deixar esses caras terem território aqui. Eles têm uma capital bem ali, mano. Eles são aliados dos lícios. Eles estão em guerra. Eles são amigos dos aliados malucos aqui. Acho que eu vou acabar com esses caras, mano. Eu vou acabar com eles. Não vou ficar perdendo meu tempo com esses exércitos aqui, desses caras aqui. Senão eu vou me ferrar. Cadê? Vamos lá. Vamos tomar essa cidadezinha aqui já. O próximo vão ser esses caras aqui em cima. Se não ficarem amigos da gente, acabou. Se não ficarem amigos da gente, acabou pra vocês, irmão. Morreu, né, otário? Unificar a Grécia é a melhor coisa que a gente pode fazer, mas acho que eu vou só ocupar, mano. Eu preciso de bronze. Não vou destruir nada, não, porque o bronze que tem aqui é muito bom. A cultura não é a mesma. Eu vou destruir. Eu vou fazer um negócio de bronze melhor aqui. Eu não vou conseguir tomar a merópia dos caras aqui. Não tenho o que fazer aqui. Salamina, meus bons. Vocês vão ter que atacar outras pessoas aqui. Vocês já tomaram o território que era pra tomar. Deixa eu ver. A gente tá em guerra com muita gente aqui. Mas eu acho que eu posso mandar eles virem pra cá pegar esse maluco aqui. Ou a capital do cara, alguma coisa. Puts, não. Pera aí, mano. Ataca aqui. Esse exército principal aqui. Esparta também. Ataca esse exército aqui. Ou esse exército pequeno aqui. Aqui. Pronto. Maluco. Acho que não tem mais o que fazer, cara. O macarrão, que é o nosso agente aqui. Eu acho que ele pode vir aqui e envenenar a cidade. Não pode? Murmúrios de dissidência, não, né? Envenenar poço. Assassinar rival. Vamos envenenar poço. Sucesso. GG. Acabamos com um pouquinho de HP dos caras ali. Se eu passar o turno e sobreviver, ótimo. Se eu não sobreviver, fudeu. Ponto de habilidade para o macarrão, que ele upou de nível. Dano de veneno. Menos dano para todo mundo. Mais dano à guarnição inimiga. Ótimo. Isso aqui é muito bom. Construção disponível. Vamos ver. Aqui precisa de comida, né? Mais recurso para toda... Isso aqui é bom. Mais recurso para toda província útil. Vamos passar o turno e rezar para não morrer com Aquiles, né? Ai, ai, ai. Olha só. Atacaram o nosso exército aqui. Mas os aliados estão do nosso lado. O Ajax está aqui. Maluco. Quanta violência. Nenhum recurso será ganho. Vamos derramar o sangue deles ou recebê-los? Recebê-los. Caramba, mano. Esparta confederou. Isso é muito bom para a gente. Ítaca confederou também. Cara, nossos aliados confederando é muito bom para a gente. Mais fácil de fazer os acordos aqui. Aqui os caras destruíram tudo. Arrasaram a cidade dos inimigos. Eu vou simplesmente subir com esse exército aqui. Será que eu consigo chegar aqui? Em quantos turnos será que eu chego ali? Eu vou só subir, mano. Não tem mais o que fazer com esse exército aqui, não. Vamos lá. Eu já peguei pomada aqui para recuperar mais vida. Custo de construção. Eu teria que pegar coisas como... Relações diplomáticas. Eu teria que pegar bônus de bronze para todo mundo. Influência. Resistência a cerco. Eu teria que pegar umas construções civis, né? Mas se bem que madeira é muito bom. Eu vou pegar esse bônus de madeira aqui. Com o dinheiro. Esses bônus são úteis. Vamos lá, Aquiles. Acho que a gente está quase completamente recuperado, né? Micenas. Eu queria que Micenas enfrentasse o exército desse... Micenas vão estar em guerra com os mesmos inimigos que a gente. Meu amigo. Isso é foda. É complicado. Esparta está, né? Embora eu tenha mandado eles atacarem ali embaixo, eles estão em guerra com os mesmos inimigos que a gente. Cadê os caras que estavam aqui, hein? Foram para onde, desgraçados? Engraçados. Será que eles perderam a batalha e fugiram? Vitória, Cadmena? Olha, eu vou perder só a unidade fraca que eu não preciso. Vamos tomar esse lugar aqui. Eu ia esperar mais um turno para eles morrerem de fome e eu tomar a cidade, mas não precisa não. Eu perdi só lanceiro e espadachim. As unidades boas estão todas aqui. Vamos espolhar e ocupar. Beleza, maluco, sua capital é minha agora. Você tem uma guarnição boa que eu vou precisar. Você tem arqueiros que eu vou precisar. Templo de Poseidon que eu talvez vou precisar. Beleza, ele tem uma capital bem desenvolvida aqui. E ele tem unidades muito boas para mim aqui. Olha só, cara. Olha só. Ele tem arqueiros pesados. Fundeiros. Maluco. Dano, precisão excelente. Alcance de projeto excelente. Uai. Uai, no que um é melhor do que o outro aqui que eu ainda não sei. Bom, por enquanto eu não vou recrutar nada não. Eu vou ficar quieto. Esses arqueiros são bons, mas por enquanto eu não tenho grana. Aqui em Dryop. Vamos lá. Eu preciso de bônus de... Produção na hora, aqui. Imediato, né? Agora eu vou ter que vir para cá. Eu poderia vir cá para cima, mas esses caras estão tão fracos que eu não preciso me preocupar com eles, não. Os caras estão fraquinhos e é isso aí. Cagou, mano. Não vou para cá, não. Então... Mais alimento e crescimento. Mais alimento... Olha isso, cara. A gente não tem um bônus de influência, né? Vamos fazer madeira. Madeira também está em falta aqui, a influência. Vamos lá. Aquiles. A gente pode perder a cidade, mas eu acho que a gente não vai perder porque ela aguenta cerco. Vamos ter que matar esse cara aqui que está aqui. O Heleno que fica zanzando aqui vai ter que morrer. Não vai mais poder ficar aqui não, Heleno. Se fudeu. Full stack, morreu. Alá, maluco. Acabamos com todo mundo. Bom. Aquiles. Eu vou receber os caras para me curar? Ou eu pego... Eu vou matar eles. Moral. Mata eles por moral, né? Para ganhar o bônus. Alá, consegui a quest. Devast ou pire povoados dos pelasgos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Lembrando que a gente está querendo a vitória homérica, né? Vitória homérica, basta fazer as missões e pegar 27 com Aquiles. Eu não vou querer fazer aquelas vitórias horríveis que o jogo ordena, não. Que nem a gente fez com o Menelaus. Colecionador. Inredutível. Isso aqui reduz o tempo que o Aquiles passa ferido, né? Tesouro pós-batalha. Tem coisa aqui que eu queria pegar. Vamos pegar tesouro pós-batalha que é muito útil. Depois acho que eu vou pegar... Influência dobra se os prisioneiros forem mortos. Isso aqui é útil também. É um bônus bem útil para a gente... Colonizar o lugar rápido. Vamos lá. Páticles. Olha nossos inimiguinhos morrendo de fome, galera. Eu só vou perder a unidade... Putz, eu vou perder meus lanceiros aqui, velho. Será que eu posso juntar aqui os que estão fracos? Junta. Junta. Quem será que vai morrer aqui? Eu vou perder uns espadachins merda. Um maceteiro com uma marreta. Ah, por mim tudo bem. Desde que eu não perca nenhuma unidade lendária, né? Vamos pegar o buff aqui e pronto. Ah, vou perder só duas agora. Quer dizer, agora já era. Vamos lá. O buff da mulher não faz diferença no auto-resolver. Só faz diferença se eu lutar a batalha. Beleza. Perdi só duas unidades. Ótimo. Eu vou espoliar e ocupar. Destruímos os Flegra. Babacas. Era um trabalho pra gente, hein, galera. Tenho que admitir pra vocês que... Esses inimigos eram um trabalho pra gente. Essa cidade vai continuar quebrada porque eu não sou... Eu não sou Ministério... Eu não sou Ministério Público. Eu não sou Prefeitura pra ficar consertando o lugar. Vamos matar esse cara aqui. Parar de encher o saco. Morre logo. O que é isso, cara? Um simples general doido. Eu posso tomar esse lugar aqui, mas não é uma boa ideia, né? Vamos retornar pra cá. Talvez eu deva fazer um novo exército aqui. O problema é consertar tudo aqui, né? Depois eu vejo isso. Essa mulher tá me dando uma boa visão daqui. Esse cara não vai me... Olha só. Deixa eu ferrar o povoado aqui. Ritual da ruína. Ganhei graça de Afrodite. Acabei ali com uns negócios caros ali. Talvez não seja importante manter essa província aqui não, galera. Calidônia. Talvez seja bom entregar pros macedônicos, talvez. Não sei. Aí eles que se fodam defendendo esse lugar aqui. Deixa eu ver. Se a Macedônia aceita acordos com a gente. Será que eles aceitam trocar território? Calidônia pela região de Atalanta? Não. Não, eles não aceitam, não. Eles não aceitam nada. Caralho. Que merda. Tá bom. Vou ter que fazer mais um exército, então. Não vou ter escolha aqui. Vou ter que erguer mais um exército aqui onde o Aquiles está. Vamos lá, maluco. Eu posso recrutar dois carinhas aqui. Mas acho que eu não vou recrutar, não. Três carinhas desse aqui. Duas arpias. Tá bom de estar de bom tamanho. Um desse aqui. Um exército de defesa aqui. Pra ficar auxiliando o Aquiles nas porradas que a gente vai dar aqui. Eu acho que nossos aliados meio que pararam de lutar, né? Ou voltaram a lutar? Deixa eu ver. Micenas tá indo pra onde, Micenas? Cara, o cara tá parado aqui, mano. Tipo, toma algum território. Faz alguma coisa, tá ligado? O exército de 20 estaques aqui parado no lugar. É foda, maluco. Acho que não tem mais o que fazer nesse episódio, galera. Vamos sabotar aqui a cidade de novo aqui. Fracasso. Beleza. Vamos terminar com esse fracasso. A gente se vê no próximo episódio. Fui.